A plataforma gov.br disponibiliza vários serviços para o cidadão de forma digital. Para que a ferramenta mantenha a segurança sobre as informações do usuário, o sistema vai exigir a partir desse mês a realização de algumas validações. Quando o cidadão cadastra uma conta na plataforma gov.br, ele automaticamente recebe a classificação bronze. Com ela, é possível ter acesso a diversos serviços e informações. Mas a partir de agora, para ter acesso a informações sigilosas ou ao pagamento de benefícios pelo governo, como valores a receber do Banco Central e a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2022, o usuário precisará cumprir algumas etapas de identificação para ser classificado como prata ou ouro. Sua conta se torna prata quando você faz o reconhecimento facial e a plataforma identifica sua foto na base da CNH, a Carteira Nacional de Trânsito, ou quando você faz login com um banco credenciado, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Já para o nível ouro, é preciso fazer o reconhecimento facial e o gov.br identifica sua foto na base da Justiça Eleitoral. A outra opção é fazer o login com o seu certificado digital. A gente recomenda que você utilize inicialmente a opção de login pelo banco, que é a mais fácil e mais rápida, e você já, com essa opção, já conseguirá o nível prata de conta. Na sequência, você pode também experimentar a validação facial para atingir o nível ouro, obtendo assim cada vez mais segurança na utilização de serviços públicos por meio da sua identidade do gov.br. O objetivo da medida é evitar fraudes contra os cofres públicos e contra o próprio cidadão. Nem a plataforma gov.br tem acesso a dados bancários do usuário, e nem o banco recebe informações pessoais disponíveis nos órgãos do governo federal. A conta da Amanda já é nível ouro. Ela começou a usar a plataforma em dezembro de 2019. Eu achei essa plataforma sensacional, porque eu consigo resolver várias coisas pelo próprio aplicativo, sem ter que sair de casa. Eu consulto a minha carteira de trabalho, se eu precisar resolver alguma coisa relacionada a isso. Se eu paro numa blitz, eu posso apresentar a minha CNH digital por meio do login da senha, do gov. Então, ajuda bastante no dia a dia. Então, ajuda bastante no dia. Então, ajuda bastante no dia. Então, ajuda bastante no dia.